Fala, torcedor do Timão! Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia! 544 milhões de reais. Dono do Newcastle decide assinar contrato com o Corinthians para comprar o atacante. A direção do Corinthians vê o jogador como mais alguém que pode amenizar a crise financeira do clube. Confira! Movimentos nos bastidores. O Corinthians começou a temporada mal em campo, o que gerou uma mudança na liderança técnica do time. Esperávamos, portanto, desenvolvimentos em campo, mas isso não aconteceu. Aliás, o Timão foi eliminado do Campeonato Paulista nas quartas de final da competição, causando frustração entre torcedores e dirigentes do time. Isso porque o time passou por uma reformulação para elevar o nível da equipe, mas os investimentos realizados não foram demonstrados em campo. A equipe do Parque São Jorge liberou o elenco por estar em situação financeira delicada. As dívidas do clube giram em torno de um bilhão de reais, levando à saída de jogadores por falta e atrasos nos pagamentos. Porém, o presidente Augusto Melo tem trabalhado nos bastidores para dar mais solidez financeira ao time para que possa ser mais agressivo no mercado de transferências e se organizar nos bastidores. O mercado internacional pensa na base do Timão. Uma alternativa para dar mais solidez financeira ao time é negociar com jovens jogadores promissores. O mercado internacional está cada vez mais interessado em contratar os jovens talentos do clube. O dono do Newcastle, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohamed Bin Salman, quer investir pesado nesta temporada para contratar o atacante do Corinthians. A equipe do Parque São Jorge vê em Wesley, de apenas 19 anos, uma grande oportunidade de retorno financeiro para o time. Com o contrato válido até 2027, deverá ser negociado com ele o preço mais alto possível que leve em conta seu potencial em campo. Dado o interesse do clube inglês no jogador que procura o atacante, o objetivo do Timão nessas negociações é chegar ao nível da penalidade contratual do jogador ou a um valor próximo a ela. Jovem promessa pode ajudar o Timão. A multa contratual para o jogador é na verdade de 100 milhões de euros, o que na cotação atual é de cerca de 544 milhões de reais para o time que quer contratar o jogador do Corinthians. Vale ressaltar que não apenas o Newcastle manifestou interesse em adquirir o jogador, mas o Real Betis também acompanha de perto a situação e considera fazer uma oferta para adquirir o jogador. Porém, o principal fator que coloca o Newcastle na liderança, além da solidez financeira, também pode ser o fato do clube estar investindo em jogadores promissores como Bruno Guimarães para a temporada. Isso dá aos atletas mais oportunidades e permite que eles se destaquem dentro da equipe. Esse é um fator que pode influenciar na escolha do atacante que finaliza a transferência e deixa o time de São Paulo. E aí, fiel torcedor, você aprova a venda de Wesley para o Newcastle? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade! E aí, fiel torcedor! E aí, fiel torcedor!